Os candidatos ao governo do Paraná chegaram à rede selinalta de comunicação acompanhados por seus assessores. Dos nove que concorrem ao cargo de governador do Estado, apenas três compareceram ao debate. Roberto Requião, do PT, Johnny Correia, do DC e Ricardo Gomidi, do PDT. Outros cinco candidatos não compareceram afirmando incompatibilidade de agenda. A assessoria da candidata Vivi Mota, do PCB, informou que ela não iria comparecer por problemas de saúde. O debate foi mediado pelos jornalistas Ari Inácio de Lima, da TV Sudoeste, e Edson Onizer, da Rádio Selinalta. O debate foi composto por cinco blocos. No primeiro, os candidatos realizaram uma breve apresentação. No segundo, foi a vez dos candidatos perguntarem entre si. No terceiro bloco, jornalistas e comunicadores da rede questionaram os candidatos, entre eles Jonas Frosa e Jusimari dos Santos. Infraestrutura, custeio dos serviços prestados pelo SAMU e pedágios foram temas levantados. No quarto bloco, novamente por meio de sorteio, os candidatos fizeram perguntas um ao outro. No quinto e último bloco, as considerações finais. Os pedidos de resposta feitos pelos candidatos foram analisados pela Comissão de Ética, formada por cinco advogados indicados pela OAB Pato Branco. No debate, a presença de um intérprete de Libras. E pela primeira vez, o debate da Rede Selinalta teve audiodescrição para que os cegos pudessem acompanhar todas as propostas apresentadas. A realização de debates durante os pleitos eleitorais já é uma tradição da Rede Selinalta, que também cumpre o seu papel evangelizador na hora de informar os eleitores sobre as propostas de quem deseja governar o Paraná. Faz mais de 30 anos que a Rede Selinalta propõe o debate. Esse é o momento alto da democracia, onde os candidatos podem apresentar os seus projetos e também o público que assiste, que também se envolve, onde pode decidir constantemente o seu voto. Então, eu acho que a democracia ganha e a gente consegue trazer para o nosso sudoeste o próprio candidato para sentir a nossa realidade. Nós mantivemos essa tradição de ser a única televisão do interior do Paraná a propor e realizar um debate entre os candidatos em que, pese, nem todos compareceram. É uma decisão que cabe a eles, todos foram convidados. Mesmo assim, o debate foi de alto nível. Eu acho que aqueles temas que foram possíveis de serem debatidos aqui ficaram muito claros para os telespectadores. E isso ajuda as pessoas a decidirem o seu voto. Esse é o papel de um veículo de comunicação que está focado na sua região, levantando causas sudoestinas. Os veículos de comunicação da Rede Selinalta, mais uma vez, dão um show de democracia ao trazer para a discussão os temas pertinentes e mais pontuais para a região sudoeste. Trazer os candidatos para a região para sabermos deles o conhecimento das demandas, das necessidades, aquilo que influencia o dia a dia do nosso povo, aquilo que tem influência direta na vida das pessoas. Os candidatos avaliaram o debate de forma positiva. Todo debate é positivo. Eu cumprimento a Selinalta, que mais uma vez abre espaço para o debate. Um momento muito importante para discutir as questões do Paraná, discutir as questões do sudoeste. Eu aproveitei, apresentei inúmeras propostas que constam do meu programa de governo. De suma importância, porque é o momento que nós temos como chegar na casa do eleitor, chegar na casa do apoiador. A partir de agora, a equipe de jornalismo da Rede Selinalta de Comunicação se prepara para a realização da cobertura das eleições no dia 2 de outubro. As eleições em cada município e também a apuração dos votos você confere aqui na TV Sudoeste. Sudoeste. Sudoeste.